MÚSICA 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 Vários Zé sonham com o Audi, o Faser, com o HD, com mansão, com ouro, com prata, com dólares. Procura uma melhor forma de sobrevivência. Não subirte-fugio do gueto, mas não olha pro lado, pro passado e pras consequências. Nesse momento, a gente vai cantar o nosso dia a dia dentro do sistema penitenciário O passado e as consequências Fato real, fato verídico, nove anos exilados Tá aqui pra vocês, o que eu acho Ele nos castigou, mas não nos entregou a morte Muitas vezes o cara pensa que é sorte Vai o ser na mão, passa forte Vai sair fora, vai ficar porque ele se envolve Com pinga véia, bola véia, bunda véia e baralho velho Fez bem um pé que deixou você ao passo do inferno Claro que se conhece o caminho das quatro linhas Suas pernas não caminham sozinhas O torro do jogo te faz um herói Um tolo, um tiro, um tolo, é nóis Essa frase te compromete Somar nunca foi tão fácil quanto parece Tempo passa, o sonho perde E só aí você reconhece Que se deixou, algum você reina Se não tem nada, um puxa o tapete, o outro e venena Aí bico, o parceiro ali deu tiro nos manos Lá na rua, o sumário vai ser ouvido a dele na sequência E assim, vamos que vamos Eu sei que não é desse jeito que ele está falando Os maluco ficavam doidão Pois são a goma dos mano Vai vendo fulano, vai vendo ciclano Eu não passei por isso, mas foi quase igual O maluco não confundou chacal De mortes, vidas serem salvas Reclatadas por Deus e aqueles que o exaltam Saudade matada por cada foto Dia de visita paga Beijo pra quem tem Aquela que não falta A de TV, vou te dizer Pra isso faz morrer ou eu sei É uma liberdade Por isso deixo tudo livre E se vier pra mim É porque conquistei Penso que é bem por aí Se não vier, tá firmão Tô com Deus É porque nunca possuí Fui condenado a 23 Ganhecer Apelação São quase 10 E exclusão Você perde o nome Ganha um pontuário É número pra caralho Não paramos de sonhar com ela Se recuperar só depende de nós Pião na quebrada Rolê na favela Experiente e ligeiro Com tudo e todos Cantando nosso rap Tão no nosso campo Pra não ter que voltar de novo Tem que ser forte e perseverante Na liberdade Ser um amante Saber que a ponte sentar É a certa pra sentar A ponte escancarada Só irá desilar Te levar lá Pra onde nos levou E até você acordar E se ligar que tá privado Do direito de ir em fim Tô perto e já passou Amigos presos Não param de sonhar com ela Com ela Com ela Amigos presos Vários tirando que nem Mandela Mandela Amigos presos Onde é possível sorrir Onde é possível chorar Amigos presos Querem sair dali Pra nunca mais voltar Uma outra toca o rap Outra toca o samba Outra manta Um sentanejo e tal Lá na frente O crente Deixavando Um som pra um pai Celestial A neurose Matada Na luva Na agulha Na linha Costura bola Não sacode Quem pode pode Infelizmente Sobe vários dos nossos E o calça azul É o que ocorre Na corona Ficar e mover A roupadinha Duas Cheio na sua Chega Agul Não contém o ódio Gato fruta Não paga comércia Léguas e léguas Me leva que eu também Quero ir É o que dá vontade De dizer No domingão à tarde Quando a família Vai sair Pode crer É bem por aí Quando a família Vai sair Amigos presos Não para de sonhar Com ela Com ela Com ela Amigos presos Vários tirando Que nem mandela 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 Amigos presos Onde é possível Sorrir Onde é possível Amigos presos Querem sair de lá Pra nunca mais voltar Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais É rapaziada Vamos aplaudir É um rap nacional na área Meu Amigos presos Amigos presos